Oi, meus amores! Então, hoje eu vou postar aqui pra vocês o vídeo da nossa querida aluna, a nossa Débora Viana, né? O pessoal do grupo tava querendo aprender como que ela fazia esses maravilhosos apliques aqui, esse bordado na máquina doméstica. E ela, toda carinhosa, né? Resolveu fazer esse favor pra gente gravar esse vídeo maravilhoso pra nossas alunas aqui do grupo. Tá bom, amores? Então, vamos ao vídeo, então! Oi, Dalva! Bom dia! Ó, hoje eu vou fazer um vídeo mais decente pra senhora, tá? Esse daqui, então, é o nome da minha... da cachorrinha, né? Que eu vou ter que bordar hoje. Aí, eu já cortei o ossinho, olha, que eu já deixo cortadinho, já cortei o ossinho, o nome da Pet. Essa letra é Arial90, e o nome da cachorra chama Aria. A minha máquina é a Genos Plus, ela é simples. Então, aqui eu sempre deixo no ponto 3 ou no ponto 4. Pra bordar o nome, eu sempre coloco no zigue-zague, no ponto 4 ou no ponto 3. E aqui, né? A largura do ponto, eu deixo no zero. E coloco ela pra fazer, no caso, o zigue-zague, né? Que é esse pontinho aqui que eu uso. Então, eu tiro o pezinho da máquina. Esse daqui também é bom tirar. Eu já costurei com esse pezinho aqui, mas ele atrapalha um pouquinho. Então, eu vou tirar o pezinho da máquina. Vou mostrar pra você como que eu faço. Vou tirar o pezinho da máquina. E vou pegar esse daqui, ó. Pra mim, por aqui. Vou mostrar pra vocês. Faço aqui, ó. O processo que eu uso, a técnica que eu vi no YouTube, eu não sei qual vídeo que eu vi. Mas a técnica que eu vi é o seguinte. Você vai fazer o contorno como se você estivesse escrevendo mesmo. Então, eu desço a máquina. Aí, eu subo pra preencher o tronco. Ó. Aí, venho, faço. É bem trabalhoso. Mas, pra letra, pra nomes, assim, pra quem não tem uma máquina de bordar, ele ajuda bem. Ó. Tem vídeo que ensina a gente a bordar, que fala pra gente usar aquela, tipo um forrinho embaixo. É, eu esqueci o nome daqui, que o pessoal usa entretela. Só que pode pôr também um papel. Eu não uso nada, porque a minha máquina começa a embolar quando eu ponho coisas aqui embaixo. Então, eu adaptei só desse jeito, pra mim, já funciona. E aí, eu vou pegar o tronco. E aí, eu tiro a letra, né? O papel da letra que ficou. Vou tirando tudo, tá vendo? Aí, eu vou cortando bem certinho aqui as linhas que ficou. Eu corto aqui, que às vezes ficam uns papéisinhos. E assim, o legal do papel, o papel que ficou por dentro, a hora que a pessoa lavar a caminha, o papel vai derreter, ele vai sair. E aí, dá pra gente fazer, tem gente que faz sem imprimir folha no computador. A minha letra não é tão boa assim pra tá fazendo. Então, eu imprimi o vídeo que eu assisti no YouTube, a moça faz com a própria letra. Mas eu, eu não consigo. Então, eu imprimo. Às vezes, o nome é maior, eu coloco letra menor. Geralmente, eu uso mais essa daqui, que ele é mais fácil pra bordar. Esses dias, eu andei tentando fazer umas letras cursivas, ficaram lindas, mas dá muito trabalho. Então, na correria, eu acabo fazendo essa letra aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui pra você, que legal, ó. Agora, tá faltando um assento. Eu esqueci de pôr o assentinho. Então, eu vou fazer o assento aqui agora pra vocês verem. Gostaram do vídeo, meus amores? Então, não deixe de seguir a nossa querida Débora Viana no Instagram dela, tá? Tá aqui, ó. O Instagram dela é esse. Não deixe de seguir ela lá, pra dar aquela força pra ela. Já que ela se propôs pra fazer esse vídeo pra vocês. Vamos dar aquela forcinha pra ela e seguir ela no Instagram dela, tá bom? Querida Débora, muito obrigada. Ficou muito bom o teu vídeo, tá? Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo vocês. Débora, valeu. Foi demais. Muito obrigada mesmo. Beijos.